Está aberta mais uma sessão nesta corte, eu sei que o senhor prefere vara, mas não é a mesma coisa, depende, se o senhor já esteve perto de uma corte e esteve perto de uma vara, eu sou um pandego, eu sou um juiz muito idoso, mas ainda assim, bem humorado, isso que ajuda a rejuvenciar algo, o senhor por exemplo tem quantos anos mesmo? Eu 79, e a esposa? 23, muito nova, muito nova, às vezes um pouco imatura, tivemos um desentendimento essa semana, ela gosta muito de gastronomia, mas todos nós gostamos, comer bem, comer bem faz bem a alma, mas ela resolveu conhecer, tivemos um desentendimento porque ela ficou falando, alguma coisa de conhecer um restaurante no Peru? Peru, tem uma ótima culinária, ótimos restaurantes, está entre os melhores, talvez a melhor, a melhor cidade, a cidade com mais restaurantes, naquele guia, Michelin, não é isso? Michelin, Michelin. Que tem mais em Lima do que em São Paulo. Então talvez seja isso que ela ficou me dizendo nesse final de semana, eu quero conhecer o Peru, quero ver o Peru, quero ir ao Peru. Faz sentido então, muito bem. Ela quer comer Peru, é isso? Não, ela quer visitar no restaurante em Lima. Eu quero ver o Peru. Mas eu não posso ir, eu não gosto muito de frutos do mar, devo lhe dizer. Mas no Peru não se come Peru? Não, no Peru não se come Peru. Não? O senhor gosta de um Peru, não? E aí ela... E ela vai com a irmã? Eu não posso sequer pagar a passagem, doutor, mas o senhor sabe que a situação... Mas quanto a isso, o cara é juiz, não tem dinheiro. Porque o meu jatinho, a gente está indo até Los Angeles, ela vai quando mesmo? Ela quer ir essa semana. Não, eu antecipo, a minha esposa vai até Los Angeles, fazemos via Peru. Ah, que bom. Via Lima. Então, ótimo, se puder levá-la... São Paulo, Lima, Lima, Los Angeles. Ótimo, se puder levá-la, eu agradeceria muito. Outro ano... Eu não quero que ela vá sozinha, naturalmente. Ah, ela vai com a irmã e tal. Não, não, não. Então quer dizer que o trajeto está desenhado, né? Você vai... Vocês iriam direto a Los Angeles, mas aí ela desce no Peru. Isso, exatamente. Isso, muito bom. Ela vai saltar no Peru. Sim. E vai... Não, ela vai com um amigo. Um amigo. Um amigo. Rosivaldo é o amigo. Ah, eu sei quem é. O Rosivaldo? O Rosivaldo, ele vai todo dia lá em casa. Ela é muito dada a ele, né? Ah, sim, ela vai muito... Ele vai muito em casa. Ele vai muito em casa, porque ele é um personal trainer. Ele treina muito bem. Ele tem quantos anos mesmo, Excelência? 28. 28. Eu não me preocupo muito, porque ele já é um pouco velho pra ela. Você sabe que... Ele tem dado aulas em casa, é isso? É, sim. O senhor tem dado em casa, doutor Pippo? Doutor Pippo, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O que é isso? Nada. Olha, vou te falar, o salário de desembargador deveria ter um adicional. Doutor, muito bem. Muito obrigado. Muito bem, Excelência. Muito obrigado. Vamos começar? Vamos. Temos duas, três causas hoje, o importante. Essa primeira causa está no ar, vamos olhar ali. Se vocês gostam desse programa, por favor, deem o seu like, a sua curtida. Temos Tite versus Felipão. Teremos Tite versus Felipão nesta semana. Um jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. E olha, os dois disputando o título brasileiro. Doutor Armani, o senhor defende Luiz Felipe Scolari, o senhor defende Adenor, o Tite. Pode começar, doutor. Mas, Excelência, não é muito difícil falar do Felipão, não é? O Felipão é uma figura querida, carismática, o povo brasileiro adora ele. Ele foi campeão do mundo. O último título que a seleção brasileira conquistou mundial foi com o Felipão em 2002. Ah, foi com o Felipão. Foi com o Felipão em 2002, no mundial que foi dividido entre o Japão e a Coreia. Coreia do Sul e o Japão. Há quanto tempo, o senhor? Em 2002. Faz tempo, hein? Faz tempo. Inclusive, o seu cliente esteve à frente da seleção brasileira depois disso, né? Em duas Copas do Mundo. Não foi campeão. Nem sequer chegou. E ele está atacando o meu cliente, é isso? Não, ele está citando algo que eu acho que é relevante nesse tribunal. Porque ele veio aí com ironia dizer que o título era passado. Então, a gente vai falar do presente. Vamos falar do presente. O presente, o Tite, por exemplo, não ganhou nada. Ele esteve nos dois últimos mundiais. Ele dirigiu a seleção brasileira e nada fez. Mas o Felipão tem dois títulos da Libertadores. Dois títulos da Libertadores. Dois títulos da Libertadores. Dois títulos da Libertadores. Tem uma final da Eurocopa. Mas como o Brasil também disputou a Eurocopa? Não, não, não. Isso dirigiu a Portugal. Porque ele foi dirigir a seleção. Foi técnico de Portugal. O que aconteceu na final? Coisa que esse senhor, que o meu nobre colega defende, ele esperava muito trabalhar no time da Europa e não apareceu nada para ele. Nada. Nunca trabalhou na Europa? Nada, nada. O Felipão, por exemplo, foi técnico de Lisboa. De Portugal. Treinou o Chelsea da Inglaterra. O Chelsea da Inglaterra? Eu conheço esse time. Porque eu tenho um netinho que gosta desse time. É, o Chelsea. Exatamente. Do Roman Abramovic, na época. Ele era o dono do Chelsea. E ele foi vice-campeão. Ele perguntou. Estou respondendo agora. Ah, perdeu. Com a seleção de Portugal, que nunca tinha chegado numa final de... E o Chelsea ganhou a Champions League com ele? E dirigiu. Foi boicotado, na época. Ah, boicotado. Por um jogador chamado Drogba. Só porque era brasileiro. Era brasileiro. Foi boicotado. E chegou também em duas semifinais de Copa do Mundo. Uma com Portugal e a outra com o Brasil. Olha, muito obrigado, doutor. A sua defesa foi muito consistente. Substancionada. Muito, muito. Eu acho que dificilmente o senhor terá contrapontos a isso, doutor Pipo. Mas todos têm direito à defesa nesse país. Estado de direito. Falaremos, então, de história e presente, tá? O último título conquistado por Filipão foi em 2018, né? O Campeonato Brasileiro. O senhor poderia, em vez de atacar o cliente... Não, não, não estou atacando. É que ele falou... O seu colega poderia defender o seu. O Tite, no presente, tem um título com muito mais relevância há pouco tempo em relação a ele, né? Qual seria? Foi a campeonata de uma Copa América com a seleção brasileira. Copa América. Realizada aqui no Brasil, inclusive. Posso lhe perguntar uma coisa, doutor Pipo? A França disputa a Copa América? Não. A Inglaterra disputa a Copa América? A Argentina, que é a atual campeã mundial, disputa a Copa América. É um bom argumento. Mas a recente Copa América... A última Copa América, quando aconteceu? Foi, aconteceu aqui no Brasil e a Argentina foi campeã dentro do Maracanã... Em cima do... Da seleção brasileira, dirigida por esse senhor. A atual campeã do mundo, né? Ou seja, você tem, assim como o Filipão também, perdeu uma Eurocopa aí em casa. Então, se equivale, tá? Mas não é esse o assunto. O Tite dispensa apresentações em termos de trabalho por clubes, que é o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Dois clubes vão jogar. Seleções não vão jogar mais. É verdade, é um bom argumento. Em clubes, o Tite simplesmente também é campeão da Libertadores, é campeão de uma Copa Sul-Americana, ele é campeão estadual, ele é campeão brasileiro, aliás, não uma vez, campeão duas vezes brasileiro. E se não me falha a memória... Se o senhor precisa trazer os fatos, não... Ah, sim, o senhor está ironizando esse tribunal. Claro, e se não me falha a memória, o cliente dele disputou duas vezes o Mundial de Clubes, o que aconteceu com o Grêmio em 95 e com o Palmeiras em 99. O Grêmio em 95 foi barbaramente prejudicado pela vitrade. Perdeu, não, perdeu. E na expulsão do jagueiro, o Rivarola foi expulso, foi barbaramente prejudicado. O Rivarola, que era um botineiro. E quando o Palmeiras, dirigido pelo Filipão, perde a final do Mundial, foi no frango do goleiro. E o Filipão não entra em campo. Não, e o que aconteceu na única oportunidade, porque ele teve duas, né? Você perde uma, você aprende com os erros e não. Mas uma delas foi com o Palmeiras. Palmeiras não tem Mundial. Não. Pode tirar dos altos mesmo, foi apenas um gracejo. Há controvérsias, mas na única vez em que o meu cliente foi ao Mundial de Clubes, o que aconteceu? Ele ganhou. Campeão do mundo. Contra o Chelsea! Contra o Chelsea! O mesmo Chelsea! Exato! Temos aqui bons argumentos de ambas as partes. É um treinador vitoriosíssimo, atualizado. Eu tenho aqui já o resultado. É que faz um trabalho, aliás, que faz um trabalho de recuperação de um Flamengo que estava arrasado, jogando as traças. Temos aqui o resultado. Eu vou desligar aqui o microfone. Olha, doutor, o doutor Armani ganhou. Por quê? Muito obrigado, excelente. Mas por que que ele ganhou? Eu vou ter que anunciar o resultado, parabéns. Muito obrigado, excelente. Ele não falou nada. Olha, eu vou lhe dizer por que que ganhou. Não, e outra coisa. Um momento, eu vou lhe dizer por que que ganhou. Esse trabalho com a Seleção Brasileira, campeão mundial com a Seleção Brasileira, um bom trabalho com a Seleção Brasileira, acaba tendo um peso muito grande, doutor. E foi quarto colocado no Mundial aqui no Brasil. Exatamente. Uma bela posição. E você sabe por que que foi quarto colocado? Excelência, excelência. Excelência, perdão, me perdoe. Quarto colocado é um belo resultado. Não, não é um belo resultado. Se você está numa semifinal de Copa do Mundo, em casa, você enfrenta a Alemanha e você toma de 7 a 1. 7. Sim, o senhor não lembra desse jogo? Eu não acompanho. Então, o Brasil, o Brasil, numa semifinal de Copa, tomou no Brasil. Ele tomou de 7 e foi humilhado. O primeiro tempo deu 5 a 0. E por que o senhor não falou isso durante a sua defesa? Pô, porque dispensa apresentações. É um resultado que todo mundo sabe. Doutor, o senhor está mais do que cansado de saber que no tribunal nós precisamos das provas e dos fatos. E ainda foi para uma disputa. Doutor Armani, parabéns, senhor. Muito obrigado, senhor. E devo lhe dizer, lhe dou a vitória contra agosto, porque este dado era um dado. Mas e outra coisa? Falando em dado, o senhor tem dado em casa? Vamos à próxima causa. O senhor poderia ganhar essa causa? Mas isso disse essa apresentação. Todo mundo sabe que ele é um... É impressionante como é ruim esse advogado. Vamos à próxima causa. Ah, temos agora... Interessante, interessante. Discute-se no âmbito de seleção brasileira. Se jogadores brasileiros que atuam no país, como o Hendrick, que lá aparece, devem ter uma prioridade nas convocações em detrimento dos estrangeiros. Estrangeiros, como aparece ali, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que joga na Inglaterra, joga na Premier League. Premier League. Então, doutor Pipo, o senhor vai começar defendendo os estrangeiros. Sim. E o senhor defende os brasileiros, doutor Armani. O senhor pode começar. Bom, é muito fácil. Olhe para o futebol brasileiro e veja quem são os jogadores destaques que mereceriam uma vaga na seleção brasileira. Temos um ali, Hendrick. Não, eu estou dizendo jogadores estrangeiros. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Não, doutor. O Piqueires, latrão esquerdo do Palmeiras. Doutor, o senhor está... O artilheiro da Libertad do Cano, que é um centro-fante do Fluminense. Os brasileiros que atuam no exterior, doutor. Não, não, não. Está escrito estrangeiros. Então, o Arrascaeta poderia jogar... Ou seja, você naturaliza, você naturaliza os jogadores e você performa a seleção brasileira com atletas que decidem. Doutor, o senhor está defendendo? Deixa eu ver se eu entendo o seu... O Bastos... O seu raciocínio. O Bastos, jogador do Botafogo, o Andolano, um bom zagueiro... O senhor está defendendo que atletas que jogam no Brasil, de outra nacionalidade, defendem a seleção brasileira? Não é esse... Claro. Não, não, não. Espera um pouquinho. Está muito... Não, não, não. Os autos dos quais eu recebi, estava escrito. Defende estrangeiros. Estou defendendo estrangeiros que jogam aqui. Estrangeiros, entre aspas. O Kahneman, zagueiro vitoriosíssimo. Imagina uma zaga Kahneman e Gustavo Gomes. Kahneman e Cuesta. Seria ótimo. Sim, e não, você pode fazer. Não, e é outra coisa. Seria uma maravilha. Vocês poderiam fazer uma zaga com... Eu sei que tem um jornalista... Doutor Pipo, eu vou... Que eu gosto muito, eu acompanho muito o futebol, né? Enfim, gosto muito. Tem um jornalista de um programa de YouTube que agora vai para a televisão, chamado Fábio Sormann. Conheço muito bom. Como ele é bom. Muito bom. E ele defende categoricamente. Jogar com três zagueiros é a nova ordem mundial. Imagine uma zaga. Bastos, Kahneman e Cuesta. Meu Deus. Seria muito bom. Três caras bons. Ele gosta muito no lateral de chamado Saravia. Ótimo menino. Teremos uma grande seleção estrangeira. O Piqueires e o de best do interiorizado. Eu vou pedir ao... Jogando no meu campo com o Arrascaeta, que ele é muito fã. Ele fala que é um jogador ótimo. Está voando, ele disse. Com cano à frente. Soteudo. Cano à frente, hein? Imagine só esse time. Eu vou aqui fazer uma observação. Um time legal. Gatito Fernandes no gol. Doutor, o senhor está se estendendo. Aí você põe na lateral direita o Saravia. Rápido. Bastos, Kahneman, Cuesta e o Piqueires, que é um bom menino. Um primeiro volante como o Tomás Rincon, com a Arrascaeta. Aí você põe o setor ofensivo. Eu vou interrompê-lo. O doutor Armani tem de defender os brasileiros. Eu só vou dizer aqui que... É, exato. Me chamou a atenção o tanto que o senhor se concentrou no cano. Claro, é um artilheiro. É um artilheiro. Mastriani. Benítez. Este, por exemplo, é um jogador que o senhor pegaria. São, claro que pegaria com uma veemência para uma equipe muito forte. Pegaria um cano. Claro, óbvio. E traz este viés pornográfico. Ele me doutrina, ele me doutrina. Doutor Armani, defenda os brasileiros, por favor. Excelência, estamos fartos de ver esses estrangeiros, ou seja, brasileiros que atuam fora do país. E que o doutor Kipo não compreendeu a causa. Não tem importância. Eu estou farto de ver esses estrangeiros defendendo a seleção brasileira e acumulando insucessos, fracassos e fazendo o nosso pobre torcedor passar vergonha a todo jogo, a todo campeonato, a todo torneio que a seleção participa. Esses jogadores não têm mais identificação com a nossa pátria. Eles só pensam em ganhar dinheiro. E vão para fora sem se preocupar com a carreira e nem olhar para o time que eles estão jogando. Enquanto os nossos jogadores que cá estão jogam por amor à camisa e por amor à pátria. Porque além de jogarem aqui, eles disputam torneios sul-americanos defendendo as cores do Brasil. Depertadores, sul-americana, recopa sul-americana e têm identificação com o nosso povo. Mais do que isso, não foram contaminados pelo futebol europeu. O futebol engessado e que não dá espaço para a criatividade. A maior qualidade do nosso jogador. Foi sempre assim. Por isso, eu acho que a seleção brasileira deveria contar com os brasileiros de verdade. Muito bem. Eu vou fazer aqui duas perguntas aos senhores que vão determinar o vencedor desta causa. Doutor Fasincani. Não, Pipo. Doutor Fasincani era um parente dele. Era um parente dele. Era um bom advogado. Bom advogado. Mas deu nisso aí. Doutor Pipo. Hendrik. E aparece ali. Já fez gols com as camisas da seleção brasileira? Por exemplo, em algum mundial. Sim, sim. Sub-17. Foi campeão, inclusive. Foi campeão mundial. Muito obrigado. Ele que representa as defesas do doutor Armani. Doutor Armani. Este atleta que lá aparece, Gabriel Jesus. Jogou Copas do Mundo? Duas. Ele joga de que posição? É zagueiro? Ele é moleiro? Ele é atacante, centroavante. Ou seja, o chamado fazedor de gols. E quantos gols ele fez? Nenhum. Duas copas do Mundo. A vitória está dada ao doutor Armani. Parabéns, doutor Armani. Essa resposta decidiu esta causa, doutor. Ele esqueceu de mencionar, porque é muito importante que ele fala que brasileiros não decidem nada na Europa, que vem para a seleção e etc. Me recordo que no ano passado, no ano passado faz pouco tempo, né, meu senhor? Faz um ano. Sim, sim, sim. Meu senhor, eu sou um meritíssimo. Meritíssimo. O Real Madrid, aquele grande clube, gigantesco, ele tem dois brasileiros no comando de ataque, o menino Rodrigo e o Vinícius Júnior, né? O último título de Champions League do Real Madrid, no ano passado, foi com gol do Vinícius Júnior, numa decisão. Por que o senhor não citou esse atleta? Ele deu um título de Champions League. Já foi encerrado. Ao invés de citar ele, o senhor citou o cano. O senhor ficou se concentrando no cano. Não, eu pensei que o senhor... É cano pra cá, entra cano, sai cano. Não dá, não dá. Não, não, como é que o menino não pode ir para a seleção... A causa está vindo do doutor Armani, olha, mais uma que o senhor esteve a ponto de perder. É, mas eu contei muito boa. Mas a sua habilidade e a falta de habilidade desse advogado, que é fraquíssima. A terceira causa, por favor, temos ali agora para encerrar esse tribunal. Olha, eu não sei porque que eu venho para cá. Felipe Massa, doutor, só vai defender Felipe Massa e o senhor defende Rubens Barrichello. Gosto do nome desse moço. Romani, por favor, defenda Rubens Barrichello, temos aqui dois minutos de programa. Eu tenho a só dizer uma coisa. O Rubens Barrichello foi companheiro de equipe de Michael Schumacher, o maior piloto da história do automobilismo mundial. Foi companheiro dele. Ganhou corridas? Ganhou corridas. Ganhou corridas e mais do que isso, corre a boca pequena. Comenta-se em Tramuros que, na verdade, era ele que arrumava os carros para o Schumacher. Já ouvi falar disso. Já ouvi falar disso. Não tem mais nada para falar. Muito bem. O senhor foi rápida e direta. O senhor tem direito de defender o Felipe Massa. O Felipe Massa também foi companheiro do Schumacher. Também ganhou corridas ao lado dele. Também acertava os carros do Schumacher. É o mesmo argumento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A última vitória do Felipe Massa em carros de corrida aconteceu quando? Domingo. Ontem. Ele ganhou, que agora, como se aposentou da Fórmula 1, pela idade, está correndo de Stock Car, que é uma categoria famosa. E ele não ganhava uma corrida, havia quanto tempo? 15 anos, porque estava aposentado. 15 anos. Aposentado e voltou a ganhar. Isso é importante. É um fato. Doutor Pipo, seu cliente é muito fraco. Meu cliente é muito bom. É muito bom, por sinal. Aliás, o meu cliente... Rubens Barrichello foi campeão da Stock Car, inclusive. O Rubens Barrichello, no momento, passou perto de ser campeão de Fórmula 1 nunca. O Felipe Massa foi campeão. Passar perto e não ser a mesma coisa. Mas esteve por 30 segundos, ele foi campeão mundial. Ah, por 30 segundos. Foi campeão mundial. Nesse caso, eu vou... Aliás, só não foi campeão porque roubaram uma corrida em Singapura. É uma palavra pesada para ser usada no tribunal. Porque uma equipe bateu de propósito, bateu de propósito, aquela corrida foi validada em prol do campeão Hamilton, que se aquela corrida é anulada porque houve uma fraude, ele ganharia. Sim, 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 sim. É tudo sim. Não tem nada concreto. Não tem provas. O Felipe Massa foi o brasileiro que melhor representou o Brasil na Fórmula 1, depois do maior de todos os tempos, Ayrton Senna. O herói das manhãs. Me lembro desse moço. Tricampeão mundial. Faleceu num acidente. Faleceu tragicamente num acidente. É verdade. O senhor me tocou. Patriota. Lembra que ele ganhava e saía com a bandeirinha do Brasil. O senhor me tocou fundo. Anteriormente, na outra causa, enfim. O cano o tocou. O cano o tocou. Agora, o senhor me comoveu. Deve. Eu vou ler aqui o veredito. Esse veredito, Felipe Massa versus Rubens Barrichello. Olha, doutor Pipo, eu daria a vitória ao senhor. Daria, porque o senhor me tocou fundo. Muito obrigado. Mas o júri... O que é o júri, Celso? Porque isso aqui é um júri popular. E eu apenas referendo a decisão do júri. O júri popular escolheu Rubens Barrichello. Não, não, não. Espera um pouquinho. Eu queria saber se o Rubens Barrichello teve feitos importantes como o do Massa, além disso. E ter vencido o da... Mas o que o júri disse aqui foi o seguinte. Que ser campeão por 30... Está encerrado. Está encerrado. Ser campeão por 30 segundos não é um título. Não, não, não. Obrigado, silêncio. O Felipe Massa... Não, espera um pouquinho. Foi difícil a causa. O Felipe Massa ganhou o desafio das Estrelas de Kart em 2006. Mas já não está valendo mais. Não, já acabou. Já acabou o desafio daqui que seria isso, doutor. A Finicart é a reunião dos melhores pilotos do mundo num evento que acontecia aqui no Brasil. Eles corriam no final do ano valendo uma premiação. Todos com kartes iguais. Não, e quartes iguais, iguais. Não tinha diferença. Não, não, é. E quem ganhou contra ele, por exemplo? A Mihail Schumacher. Esse mesmo foi citado? Sim. Já foi. Doutor, se o senhor começa a sua defesa apenas com esta frase, o senhor ganha. Ele já... O senhor convence os jurados. O senhor vem dizer que o rapaz... Mas as corridas... E depois culpa os jurados. Mas as corridas que ele ganhou do Schumacher da Fórmula 1 não contam? O senhor precisa voltar aos bancos da escola. É, estamos encerrando mais esse tribunal placar. Eu larguei. O senhor foi muito fraco. Vamos me aposentar. E vamos encerrar agora. Não, o senhor leva tempo pro senhor se aposentar. Se o senhor se aposentar com esse ganho de causa aí que o senhor tem, hein? Não é pregar uma... O senhor ganhou alguma causa na vida? Já, não? Nenhuma. Não, ele ganhou duas causas aqui. Duas causas aqui. Muito bem. Eu ganhei. Muito obrigado. Estamos encerrando. Vou desligar o microfone. Então, doutor Armani, posso pedir pra minha esposa procurá-lo? Não, tem problema. O avião leva ela ao Peru. Ela, sim. Ela vai descer no Peru. Ela desce no Peru e desce junto com o rapaz aqui. O Ronivaldo. O Ronivaldo que vai acompanhá-la. O Ronivaldo. É um bom rapaz. Vai muito em casa. Deve estar lá agora. Tchau. Até logo pros senhores. Vai levá-la ao Peru aí. Nós voltaremos. Obrigado, doutor Pipo. Obrigado. Até o próximo. Deem like. Deem likes.